Eu sei que vocês são alegres, mas o que me traz aqui hoje é um motivo um pouco triste. É uma causa humanitária. Eu trouxe aqui umas peças cuja renda vai ser revertida em prol da... da bicha solitária de Ubatuba. Ai, eu não sei nem de onde é o Ubatuba, mas olha... Beijo pra você, tá, capazinha? Ai, eu queria também mandar um beijinho pra bichinha de Ubatuba. Beijo, beijo, Ubatuba. É um caso muito triste, é um caso terrível, porque... ela não é uma bicha assim, que nem vocês, bichonérrimas, né? Ela é... é uma bichinha mesmo, frágil. Uma bicha... cocózinha, cocó, cocó, covinho, sabe? Uma bichinha, bichinha. Não é uma bichinha, né? Não conseguiu falar cocôzinha. Eu ia falar cocôzinha. É uma bichinha frágil. Vai, 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 vai. Ai, caralho. Vai. Ih... 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 Ela tá muito triste, porque ela parece que é a única bicha de toda Ubatuba. Ah... Ah... Patinha... Patinha, que barra! Não, se vocês olharem no Grindr, né, que é o Tinder gay, lá em Ubatuba só tem ela. É completamente solitária. Ah, que patinha. Viar. 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 Patinha, ela tá passando agora por um momento muito complicado, muito difícil, porque ela... Ela tá sem WhatsApp. Ai... Gente, que tracete. Patinha. É, mas vocês podem mudar essa história, tá? Tá. Eu trouxe aqui, ó, peças únicas, que se a gente conseguir arrecadar os fundos... Aqué. Aqué, aqué, aqué. Eu quero ajudar a bichinha de Ubatuba. Ai, que merda. Se a gente conseguir... Se a gente conseguir vender essas últimas peças, a gente consegue comprar um smartphone novo pra essa bicha. Tá. Eu topo ajudar a bichinha. Eu também topo ajudar. Então a gente tem essa daqui, tá? Que é a dele. E a gente tem essa outra. Ah, eu quero essa aqui, mais justinha. Eu quero essa. Amor, olha só. Ah. Sem noção. Eu quero essa. Eu sou sem noção nenhuma, meu amor. Olha só, que dá. Olha aqui, viado, essa é minha, essa não cabe na senhora. A senhora é um tamanho muito maior, de repente até por encomenda seria o caso da senhora. Marli, tira essa bicha daqui que eu vou dar na cara dela. Calma. Vai descer do salto agora, fetinata? Só rir de Giclo, você malha academia. Seu bof. Bota rorróculos de espelhado. Você usa bermudal de surfista. Giclo. Giclo. Maicon, segura. Maicon, segura. Ai, eu tô quebrada. Maicon, mas eu perdi o labro, eu coisei o braço. Maicon, segura. Calma, Giclo. Maicon, pelo amor de Deus, eu sou pior. Eu não tenho nada a ver com isso, dá licença. Ai. Isso aqui é uma casa de família, tá? É de nossos filhos. Aguardado. Fica aí, tá? Tá bom, meninos? Meninas? Gente, tá bom? Tá. Eu e o Ferdinando, a gente briga, mas a gente se gosta, né viado? É, a gente oscila, a gente oscila. Tá. Agora que vocês já fizeram as pazes, queria dividir uma parada com vocês aqui. Quer se abrir com a gente? Tá, a gente quer se abrir com você, fala. Talvez vocês... Me ajudam. Assim, porque tem uma coisa assim que, um pouco entre aspas, eu quero muito ser. Que você quer ser, tá? É. E aí, eu quero isso, há muito tempo eu quero... Eu também quero, louco! Tá, assim, vê se vocês podem me ajudar, eu quero muito... Eu também, para! Ai, porra! Eu quero muito ser artista. Hã? Arrasou, artista! Tá, então tá, assim que começa, tá? Tá. Mas vocês acharam que era o quê? Nada, nada. Desenvolve, desenvolve. Tá. Então, porque assim, a Jéssica, ela virou artista, e tem muitos fãs, e eu queria ser também. Vocês podem me ajudar? Podemos, claro! Fica à vontade, a gente vai te ajudar em tudo que você quiser. Vou mostrar um número aqui que eu preparo. Mostra. Fica à vontade, cara. Ih! Tem um leque aqui no sofá. Não tô acreditando nisso. Não tô acreditando nisso. Não tô acreditando nisso. Tá pegando mais ou menos assim. Nossa. Gente, bom dia. Gente, eu fico... Gostou? Gente, a gente tá arrepiado com vocês e parabéns. Como é coisa do funk? Como que o funk tem uma poesia? Como que... Vocês acham que tem condições? Muita condição. Só que assim, na boa, assim, vou te dar uma dica. O artista tem que se desnudar. Desnudar pra plateia. Como assim? Tirar o pudor. O pudor total. Mais? Mais. Será tudo. Então vamos lá. Passando mal, gente. Tô passando mal. Eu não consigo! Eu não consigo! Que porra é essa? Eu não consigo! Eu não consigo! Não! Eu não consigo! Não! Eu quero dizer uma coisa. Como é essa sua ideia de transformar o Meyer no lugar mais guia do Brasil? É assim, eu tenho um plano, que é o seguinte. É de botar regras. Tá. Que é o seguinte. Qual o... Eu vou olhar aqui pra vocês. Você que tá em casa... Que aí é legal a gente ligar pra quem tá em casa. Você que tá em casa... Quando você encontrar com uma bichinha na rua, você não tem que agredir a bichinha. Você tem que abraçar ela, porque a gente gosta de carinho. Acariciar, né, Paulo? É, acalentar a gente. Tá? Bom você ter falado isso, Paulo, que outra medida importante seria o quê? Espalhar caixas de som pelo bairro pra todo mundo andar na coreô, né? Sim. E foi legal você falar isso, Marcos, que tem um negócio que é o seguinte, que saiu até uma lei agora, que é todo mundo de manhã deve comer pão com ovo. Por quê? Pra... É uma... É inclusão da... Da bicha... É... Quá-quá na sociedade. Tá. Eu acho importante. Outra ideia maravilhosa, Paulo, é que todo mundo no calor, todos os bofes no calor, andem sem camisa pela rua. Claro. E foi até legal você falar isso, Marcos, que eu acho o seguinte, é... Andar sem camisa e o sol tá muito forte, né? Muito forte. E o legal é o seguinte, vocês vão precisar passar protetor solar? Aí vocês me perguntam assim, quem é que passa? Somos nós. A gente passa o protetor... A gente que passa em vocês, linda. A gente já anda com protetor. Passou um boy magia, a gente passa o protetor. Arrasou, Paulo. Tá chegando aqui Twitter da galera de casa que tá perguntando. Na linha? Na linha. A Cláudia, de Cabo Frio, tá perguntando... Mas e no frio, Paulo? Como devo proceder? No frio? Foi até legal você tocar nesse assunto. No frio. No frio é o seguinte, o ideal é os boys magias pra gente usarem uniformes. De qual tipo? Ai, bombeiro. Ai, eu adoro bombeiro. Ai, usa... Ai, cadê? PM. Ai, bota bombeiro, gente. PM também eu amo. Bota PM, pelo amor de... Ai, não fala segurança que eu fico louca. Eu não falei nem segurança, velho. Tá preso na deixa. Mas eu fico louca com segurança. Aliás, tem um novo lá na Quinta Gay que é o chefe da segurança, que eu tô apaixonado. Mas ele não me dá bola. Não fica assim, não, Borucostosinha. Não fica com a autoestima baixa, não. Daqui a pouco eu desconsegue isso. Não, meu autoestima é até aqui. É elevadíssimo. O problema é que ele é bofe. Sabe isso? É bofe, bofe. Entendi. Eu tenho uma maneira de mudar esse quadro. Qual maneira? É o seguinte, é um segredo, tá? Qual segredo? Ai, gente. Ai, caí. Eu vou te ajudar, calma. Ai, eu caí. Você tá... Ai. Bicha tem uma coisa que cai, né? Ai, eu caí. Nossa, eu caí. Ai, gente. O... Qual o segredo? O segredo é o seguinte. Eu trouxe uma varinha mágica que eu jogo um raio e eu transformo o boy em gay. Gente, onde você trouxe essa varinha? Ibiza, viado. A Ilha da Magia? A Ilha da Magia. O autor também colocou pra eu falar isso. O autor coloca coisas assim. A Ilha da Magia. Aí a gente fica ridícula. Vendidinha. Vendidinha em cena. Ridículazinha. E cadê essa varinha? Essa varinha... Tá numa outra cena que o cara que roda o cenário é bicha também. E não deve estar conseguindo girar. E a gente tem que improvisar até... Ah, tá. Porque a cena mesmo já acabou. É, viado. Tira pra gente, bicha. Tá.